Fala Loprados, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, cara Hoje eu vou falar um pouco mais sério e eu vou falar a respeito de dois jogos fantásticos Porém com diferenciais, né, coisas diferentes e diferenciais bem, bem específicos Agora que o Apex chegou aí, né, nos games, né, lançou esse novo Battle Royale Bom, a galera está com aquela dúvida, quem é melhor, Fortnite ou Apex? Apex realmente vai passar o Fortnite ou não? E o que vai acontecer com Fortnite? Fortnite vai falir? Cara, eu vim aqui pra dar minha opinião a respeito disso Falar tudo o que eu vi acontecer nesses últimos tempos a respeito dessa grande evolução dos games Meu nome é Calibar e eu vou dizer pra vocês aí o que eu acho que vai acontecer Eu sou jogador de Fortnite, Fortnite salve o mundo e meu canal é em volta disso Então o meu canal em si não fica prejudicado com esse lançamento Queria deixar bem claro em relação a isso O que que rola? Lançar um novo Battle Royale Pra quem não tá ligado, Apex Legend é um Battle Royale Onde você tem seus personagens e cada personagem tem habilidades específicas, cara Ele é um Battle Royale, mano, totalmente diferente do que tinha por aí, né, dos Battle Royales mais famosos E nele é possível você conseguir fazer coisas que, assim, antes eram meio que inimagináveis Por exemplo, o parkour dele é fantástico É um parkour muito interessante O sistema de corrida, pra você atravessar o mapa, ocorre tudo muito rápido São 60 players no mapa e o mapa, na minha opinião, é bem curto Então é ação o tempo todo, cara É full time, full time Você não para, um segundo sequer Porque esse Battle, cara, você não consegue ter aquele time pra pensar, saca Antes de fechar a próxima save E o que que rola? A galera tá comentando muito que ele vai passar o Fortnite A minha opinião é o seguinte Vamos começar dos primórdios dos Battles Quando lançou, cara, no Arma 3, aquele modzinho Vocês tão ligados, quem jogou Arma 3 sabe Quando lançou o mod no Arma 3 A galera ficou fanática naquilo Aquele mod de Battle E o criador daquele mod de Battle Também foi o criador do Pub Pra quem não tá ligado E cara, o Pub foi um estouro Todo mundo no mundo queria jogar Pub Pub era muito fantástico Um jogo onde tinha 100 pessoas batalhando pelo resto Pra conseguir ser o último sobrevivente E o que que rola? Fortnite entrou nessa jogada E falou assim Cara, Pub é legal Vamos fazer uma homenagem ao Pub Mas o Fortnite trouxe uma ideia tão revolucionária Tão revolucionária que a galera falou Cara, esse Fortnite é melhor do que o Pub E isso na concepção de muitos Tanto que o Fortnite foi um grande estouro Mas o que que rolou? O Fortnite é melhor do que Pub ou não? Cara, o Fortnite, na minha opinião Ele é diferente do Pub E o que que fez a galera ganhar foi o seguinte A gente tava no Pub durante um grande tempo E nesse tempo a gente enjoou de jogar Pub Entre aspas E queria algo novo Então o Fortnite entrou A galera agradou Estourou com pouco tempo E a galera ficou ali no Fortnite O que é um jogo fantástico Na minha opinião Fortnite é incrívelmente fantástico Fortnite ficou no mercado aí durante um pouco mais de um ano Cara, e todo mundo só no Fortnite full time Então assim É um jogo legal Mas você sabe que se você ficar em qualquer coisa durante esse período tão longo O público em si vai acabar querendo algo novo E o Fortnite conseguia trazer uma história Trazer o cubo Trazer modificações no mapa Trazer novas armas Guardar novas armas Mas com o tempo Mesmo assim eu acho que a galera cansa E eles querem jogar algo novo Eu não tô falando que o Fortnite é ruim Eu só estou falando que a galera queria ver algo novo E surgiu o Apex, cara O Apex quando ele lançou Ele foi uma explosão muito grande Tem exatamente 7 dias que o Apex lançou E cara, foi uma explosão fantástica O Apex trouxe, cara Tudo aquilo Aquela movimentação Por exemplo O pulo era bem lento A movimentação Você via poucos players Pouco fight O Fortnite trouxe algo mais rápido Mais ligeiro Voar no mapa Encontros mais rápidos Build E o Apex trouxe ainda Uma coisa mais ligeira Ainda Porque você tem encontros Mais Ocasionais Você consegue ter encontros Mais rápidos Ali no mapa E você tem habilidades O que muda toda a gameplay Por exemplo Você tem um personagem Do lado de lá Que você não sabe Se ele pode Ficar invisível Se ele pode Tocar uma cortina Tipo Mas isso são habilidades Os players Eles tem escudo Por exemplo Um personagem tem escudo E ele pode se defender Dos tiros Encontrar a tira Isso tudo mudou muito A jogabilidade E assim Na minha opinião Eu Por exemplo Gostei muito Dessa diversificação Ele misturou Um pouco do Battle Com outra coisa Digamos assim Não tão voltada Para o Battle Ele colocou Uma pitada De outros games Digamos assim O que tornou ele Muito especial Na minha opinião E como o jogo É novo E de uma empresa Grande Claro Com certeza Ele ficaria muito Muito hypado Porém Eu acho que Esse hype Vai continuar Durante um período Essa é a minha opinião O que vai acontecer No futuro O Apex Vai continuar no hype Fortnite Vai decair um pouquinho Alguns players Vão jogar Apex E voltar para o Fortnite Alguns vão para o Apex Vão continuar no Apex E Com o tempo Eles vão lançar Algum outro game Que não necessariamente Seria um Battle Royale Mas na minha opinião Ou concepção Seria algo similar E a galera Ia cair naquilo ali Porque daqui a um ano Um ano e meio A galera já vai estar falando assim Ah cara Apex É legal Mas Quero algo novo O que vai acontecer É isso Todo jogo Tem uma ascendência E depois Uma estabilização E depois Decai Isso é fato Não tem nenhum jogo Que vai continuar Hypado Pelo resto da vida Então não é porque O Fortnite é ruim O Fortnite é bom Não é porque O PUBG é ruim O PUBG é bom É porque realmente A galera vai querer Algo novo Depois de um certo tempo Pode ver que tem players Que estão hypados 16 horas na Twitch E os caras não estão dormindo O Skipinho O Skipinho Está full time na Twitch O Ninja Está jogando muito Já o Tfui Não está tão interessado O Tfui está ali Eu acho que está meio que Puxando um saco Da Epic Então assim Várias pessoas Estão jogando O Alan Zoka Curtiu muito o jogo E Na minha opinião Eu também curti muito o jogo Muito muito mesmo Então assim Eu estou hypado demais Mas esse jogo Tem o que não tinha No Battle Royale Para mim Porque a construção ali Para muitos É um diferencial Mas para muitos É algo que A pessoa não consegue Se adaptar Eu particularmente Fiquei treinando Horas e horas Para tentar adaptar Construções E eu realmente Eu não consegui Olha Esse vídeo vai ficando por aqui Essa é a minha opinião Do Fortnite Versus O Apex A galera está me perguntando Se eu vou deixar De jogar Fortnite Cara Eu acho que não Mas só o futuro Nos girar Porque de fato Esse Apex É muito Muito bom Mas infelizmente A galera Não está curtindo Ele muito No meu canal E eu vou continuar Trazendo conteúdo De Fortnite Eu quero testar As novas armas Novos sistemas E tudo mais Porém Por enquanto Eu realmente Estou hypado no Apex Por que eu não faço live? Porque meu processador Não aguenta Senão eu estaria fazendo live 14 horas por dia E seria Na minha opinião Fantástico Mas eu ainda estou Juntando dinheiro E quem sabe Daqui a uns Dois meses Eu consiga comprar Um processador Que eu vou te fazer Uma live Eu queria agradecer A presença De todos vocês Queria agradecer A galera Que me apoiou Como criador No Fortnite De suma importância Eu queria agradecer Eu queria agradecer Meu público Que está me ajudando Muito A galera Está aí Se inscrevendo No canal Eu estou quase chegando A 10k O que na minha opinião É fantástico É uma marca Muito Glorificante Para mim Então Muito obrigado A todos vocês Valeu E até A próxima A próxima Tchau, tchau.